Olá, gente, aqui é o Pastor Lamarques, tudo bem? Espero que você esteja bem. Estou passando aqui para avisar você que sempre participou das lives com a gente, comigo, com o Pastor Edenilson. Às terças-feiras já estamos de volta. Se você quiser participar, seja bem-vindo. Mudamos de horário, estamos um pouco mais cedo, tá bom? Duas horas mais cedo do que antigamente. Antigamente, onze e meia da manhã, no horário do Colorado. Agora, estamos aqui no horário de Orlando. Então, não esqueça, onze e meia da manhã, no horário de Orlando. Nós estamos divulgando também no nosso grupo de WhatsApp. Se você não faz parte, pede para colocar o seu número lá. Outra coisa importante, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aperte lá o sininho para receber as notificações de quando a gente entra ao vivo. Outra coisa muito importante, não deixe de enviar o seu pedido de oração, porque a gente comenta a palavra, mas a gente ora por você também, tá bom? Se você tiver um testemunho e quiser também compartilhar, mande para a gente, que a gente coloca aqui. Pode ser áudio, pode ser escrito, pode ser vídeo, tá bom? A gente quer dizer o quanto Deus tem feito por você. Contamos com a tua participação. Um grande abraço.